Me perguntei se sou feliz fazendo risco Salve São Paulo, dia 17 de outubro, vamos estar no Espaço Ação Cultural, na rinha dos MCs, certo? A partida é 19 horas, luz e foco tá em casa, é a terra de Chico Sais, mostrando outras vertentes no rolê, demorou? Máximo respeito, agradecimento a todos os envolvidos na festa, muita luz, luz e foco, paz! Vou seguir com as pessoas que ao meu lado, sempre acreditam e motivam o meu trabalho